E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, estamos aqui com o Mad Max, jovem sim, milhões de desculpas pela demora em gravar, eu realmente tô com uma rotina bem maluca, mas estamos de volta, já vou gravar esse episódio, já vou gravar o próximo, seguir, então hoje e amanhã com certeza vai ter Mad Max e também vai ter Metal Gear, beleza? Desculpa de verdade pessoal, tô com muito pouco tempo pra gravar e cada gravação de Mad Max me consome muito tempo, então eu só tenho um ponto de desculpas infelizmente e eu vou tentar manter uma estabilidade um pouco melhor a partir de hoje, vamos ver se eu consigo, beleza? Mas de verdade mesmo galera, perdão. Bom, vamos lá, chega de falar e já vamos direto pra missão, eu dei uma melhorada no chassi do meu carro, ih, tempestade, foque, foque, eu não tava esperando uma tempestade agora e... Pega esse aqui, beleza, boa, derrubamos aquele ali, e eu aumentei a suspensão do carro também, ele tá um pouco mais alto, então ele tá com uma estabilidade um pouco melhor, então eu tô aguentando mais porrada e com o carro mais dirigível, melhor pilotado. A gente tá indo agora, ih, caralho, peraí, vamos ver se eu consigo acertar um daqui, vamos, tem como pegar um dali, beleza, pegamos, opa, perdi um pouco o controle, travei no túnel, mas pelo menos estamos protegidos da tempestade de areia. O meu objetivo agora é chegar até aqui e fazer a missão a dividida de alguma merda aqui, a dividida da cabeça de fumo, aparentemente uma corrida mortal, mas eu tô tranquilão, a gente tá indo muito bem no jogo, o nosso carro tá boladão, a gente tá com um estoque tranquilo. Eita, peraí, resultado da tempestade isso aqui, né? É. Adoro tempestade de areia, porque deixa a gente com a possibilidade de pegar essas caixinhas aqui que tão cheias de sucata, velho. Bom, pegamos, vai dar uns 300 de sucata isso aqui, ó. Olha que beleza, olha que coisa bonita. Colete 10 caixas de sucata, ainda liberei um nível. Ó, 20 de sucata que é minha habilidade extra, ou seja, coletamos aí 360 de sucata em uma só patada. Isso é muito bom mesmo. Eu preciso juntar 900 pra melhorar o meu arpão explosivo. E é isso aí. Bom, vamos continuar avançando. Eu quero trocar de chassi do carro, mas eu descobri que eu vou ter que localizar ele, então esse tipo de vídeo vai acontecer meio que naturalmente. Porque é tipo assim, pô, vou jogar offline, vou jogar sem gravar e tal. Aí eu corro atrás desses... Fuck. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso e minha reação foi derrubar meu carro da ponte. Calma, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer por aqui. Calma. Temos alguns problemas. Uma roda já vai sair agora. Ok, menos um adversário. Vamos continuar. Tá, peraí, eu vou ter que dar um jeito de destruir ele. Opa, perdeu o controle, amiguinho. Ok. Tá. Pera. Tá, nenhum dos dois eu consigo destruir com o arpão. Os dois tem armadura pra caralho, então a gente vai ter que dar uma peladinha aqui, marota. Não, não vou dar na vida. E não tenho tiro de espingarda, ok. Eu tenho alguns problemas agora, peraí. Bosta, tomei o dano. Cadê o meu arpão explosivo? Tá, isso aqui dá uma derrubada na armadura do cara, mas ainda não resolve o meu problema. Eu acho que eu vou fugir dessa briga aqui, na moral. Eu tô tomando prejuízo aqui. Eu não vou continuar nessa treta, não. Vê se eu consigo dibrar eles. Uou! Aqui, pega. Boa, boa. Pega, 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 pega. Pega no para-choque dele. Vai valer a pena. Vai, 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 vai. Meu problema é que esses caras aqui, a armadura deles é muita arma. Aí, boa. Aí, boa, boa, boa. Agora é a hora. Grudei no... Ai, filha da puta, escapou, velho. De bramo, ok. Limpei o caminho. Vamos ver se eu consigo avançar. Realmente é uma treta bem complicada essa aqui que a gente tá se metendo agora. Caralho, mano. Tá bem enrolado mesmo a situação. Ah, consegui. Boa, de bramo. De bramo! Ficaram pra trás, mas estão ali na estrada ainda. Estão na perseguição, mano. Merda, eles estão muito rápidos. Porcaria, viu? Vou levar. Beleza. Peguei, 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 peguei. Boa, viramos o cara, tiramos ele do caminho, ok. Aqui, tem outro. Cacete, ele tá com a roda boladona também. Calma aí. Merda. Vou ter que ficar de brano os dois, era. Que pariu. Tá foda. Não queria gastar meu arpão explosivo, mas não, na moral. Cheguei no objetivo. Vamos correr. Boa, afastei os caras. Só que... Puta, essa treta foi foda, hein, mano. Caralho. Ok. Meu objetivo é por aqui, alguma coisa nesse brother. Vamos trocar uma ideia com ele. Iniciar a missão. Caralho, maluca feião, tio. Bom, ele vai me ajudar depois de me passar alguma missão. Caralho, é uma mina, tio. Beleza. Então, temos uma mina doideira pra pegar por aqui. Ele falou que ela tá por aqui, velho. Cadê? Tá ali atrás. Vamos lá. Vamos ver o grau da treta aqui. Bom, ela vai pedir um favor. Alguém vai pedir um favor. Ah, eu vou correr com você, deixo que você mate o cara tal. Deixo que você busque o meu item no lugar tal. É sempre assim. Dá a volta por aqui. Beleza. Se for treta, é nóis. Eu sento a porrada aqui na mina e tá valendo. Mas eu acho que não vai ser treta, não. Não vai ser um bagulho prático e rápido, não. Vai ser alguma coisa complicada. Aê, que legal. Eu dei a volta provavelmente toda errada. Genial. Tá aqui pelo busão? Não. Nossa, gente, tá? Debaixo do meu nariz eu não vi? Sério mesmo? Ué. Pior que não. Ué, gente. Ah, porra. Uma portinha aqui, um perdidão, tio. Cadê você, fia? Ah, tá aqui, ó. Ó, a mina boladona, tio. Tá deitada num peso. Tá deitada num peso. Tá deitada num peso. O que essa minha garota já falou pra mim? Você não vai me lutar? Não, eu preciso um golter. Alguém para se juntar para a gás de gás. Ah, gás. O sabor de sangue na teia. O seu próprio, o outro. Não importa. Sabia, eu falei para vocês, mas é sempre assim. Era óbvio que ia acontecer isso, mas é tão óbvio. Esse jogo é meio repetitivo nesse ponto. Eu te ajudo, mas antes você tem que... Eu pensei que era alguma coisa que eu pudesse construir, mas não, são garrafas de vidro. Preciso falar com o filho da puta ali fora e ver qual é a dívida da mina para pagar a dívida dela com ele. Podia ser uma dívida de sucata, né? Não, normalmente vai ser... Ah, pegue o item tal, vença, arrume, mate o cara tal, é sempre uma coisa. Vamos ver. Ah, foi de boa ainda. Puta, então pera, então eu tenho que melhorar o carro antes de ir para a treta. Tá, qual que é meu objetivo agora? Se não ficar caro, beleza. Ah, motor dele. Grande, habilidade, arpão, motor. Quanto que custa um motor melhor? Reduz o nível de ameaça para 2 no território de Guttgast para desbloquear essa melhoria. Ok. E eu preciso de 900... Ok. Eu acho que é isso. Ou é isso aqui. Não, eu preciso fazer a missão da história. O chefão... Ahn... Então pera. Tenho que limpar a ameaça no território do Guttgast. Guttgast, o território dele é este daqui de baixo. Ahn... Vamos ver. Aqui é uma parte do território, parte moon... Eu sempre esqueci como é que vê quando o território é do cara ou não. Bom, beleza. Vamos fazer um fast travel para cá. Vamos para cá e vamos limpar um pouco a ameaça no território do Guttgast. Isso se resume em derrubar algumas torres e destruir alguns acampamentos de petróleo. A gente vai tentar fazer tudo que der mais pontuação... Aliás, menos pontuação a princípio e mais depois. Vamos ver. Ahn... Eu tenho alguns alvos aqui. Eu sempre esqueço como é que vê quem que é do território aqui. Caralho, eu sabia fazer isso, mas não lembro mais. Tem alguma maneira que você vê, tipo, quem que é o cara que toma conta do território, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos mirar nesse espantalho, nesse, depois nesse, nesse, nesse e limpar esses territórios ao redor. Ah, tá. Lembrei. Tem uma borda amarela, né? Todo o território da borda amarela aqui é o território do Guttgast. Toda essa região aqui ao redor. Então, beleza. Vamos lá. Opa. Tem o controle do carro um pouquinho. Um pouquinho. Caralho, é sempre, mano. Mas esse jogo é muito assim, né? Eu gosto, é gostoso. É um jogo que, tipo assim, é da hora, mano. Que você pega ele e você joga por horas. Mas, de maneira geral, ele tem uns bagulhos um pouquinho padrão, né? Deixa eu ajeitar o carro. É bom que também... A parte legal do jogo é o fato de que você vai melhorando ao longo do tempo. Pera, vamos chegar aqui perto. Peguei. Peguei. Boa. Próximo. Ué? Por que que não veio? Não vai me fazer subir lá, né? Não precisa disso. Pera, pega. Ah, caceta. Boa. Ahn... Próximo. Pera aí. Tem que reduzir a ameaça. Tá cheio no... Nossa senhora! Vai ser muito tempo pra limpar esse território. Mas, vamos lá. O pessoal pediu pra eu filmar essas coisas. Ahn... Ok, não. Eu precisava achar os... Os picos, tipo de... De petróleo e tal. É a melhor maneira. A melhor maneira, no caso, é eu destruir os... Os acampamentos, né? Mas, como eu não sei onde estão todos... Deixa eu começar limpando essas torres merda. E depois ir pro acampamento. Opa. Preciso passar com o carro aqui, hein? Passei, ok. Ué? Ah, deu. Ok. Boa. Boa. Passamos. Grudando bagulho. E... Puxa. Mais um destruído. Ahn... Tá. Se eu for ficar fazendo isso aqui, eu vou ficar pra sempre. Não vai mudar nada. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai servir até aqui. Até esse balão. E eu vou ver os acampamentos de petróleo e pança que tem por perto. Porque eles vão ser o caminho pra eu fazer essa limpeza. De maneira mais prática, né? Porque esses espantares, você vê que não muda porra nenhuma. Os espantares é bom quando você quer reduzir a zero a influência do brother. Caralho. Temos alguma dor de cabeça por aqui. Mano, é aqueles caras de novo. Sério? Eles tão perseguindo esse filha da puta? Costa. Tá. Deixa eu derrubar o armor dele, né? A armadura do carro antes. Boa, garoto. Ah, eu destruí a armadura e já era. É só arrancar o pneu. Ah, isso eu não sabia não. Bom saber. Ô bosta, errei. Ô bosta, errei e tomei. Tá. Tenho saído do carro. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Por enquanto. Nossa, olha que eu deixei o carro. Eu arranquei a roda de trás dele, mano. Pera, deixa eu destruir esse carro. Boa. Ae, já era. Eu destruí a armadura e ele fugiu. Puta, essa técnica foi boa, mano. Trocar de carro foi do caralho. E beleza, vambora. É bom que ele queimou a armadura dele tentando me destruir, tá ligado? Nesse meio tempo o Skam arrumou aqui o meu carro e a gente agora pode voltar para o nosso caminho sem perturbação de nenhum. Bandoleiro da, 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 do deserto. Ó, caralho. Chamei o cara pelo nome dele. Muito chique, jovens. O balão não está longe. Mas eu vou desbravar um terreno novo. Virar aqui. Eu to vendo alguns snipers ali. Eita porra! Tá, território bem perigoso, né, velho. Mas é bom que como ele está bem virgem ainda, né. Eu não mexi aqui. Eu vou conseguir desbloquear bastante coisa. E vamos conseguir provavelmente limpar o território do bootgast. Alertei mais um acampamento. Que bom! Que bom! Descobrimos a rota de um comboio. Isso é interessante também. Pra cima de comboio é sempre legal. Mas o meu objetivo principal aqui é ir no balão. Hum, acho que eu vou querer um balão. Beleza, bora. Vai ter treta. Vai ter treta. Vai ter treta. Pode vir. Esses bichos aqui são facinhos de matar. Tá. Beleza. Local 100% saqueado. Esperar mais desses bichinhos virem pra cima. O que não vai ser doido. Eita. Ah não, porra. Eu não queria comer. Pior que eu vi alguém me chamando. Mas tudo bem. Comemos larvas nojentas. Pegamos munição. Pra mim é 12. Sobe aqui. Hum... Preciso chamar o balão, né? Aí ele desce. Tem que ver se ele vai ter combustível. Tomara que sim. Não tô aqui a gente ficar procurando combustível não, amigo. Tem combustível, garoto. Vamos lá. Só subir agora e limpar o terreno. Caralho, que lugar da hora, né, velho? É tipo um pântano tóxico, tá ligado? Porra, da hora. Olha, que louco. Caralho, mano. Tem água aqui. Estranho. Estranho o lugar que tem água nesse jogo. Rick Hills. É o nome do local. Onde vai agora? Ó, tem uma corrida da morte ali. Tem um espantalho fortificado por aqui que é merda. Um outro espantalho por ali. Ali tem um acampamento. Ali tem um espantalho. Algumas torres. Um lançador de molotov. Ah, tá. Os lançadores de molotov estão protegendo o acampamento de dificuldade 4, parceiro. Ali é a fumaça do comboio passando. Aqui, bom. Deixa eu fechar então. Eu liberei algumas coisas. Mas eu quero mais. Ahn... Já peguei tudo por aqui, tudo por aqui, tudo por aqui. Tem dois pontos ali. Quatro pontos. Vamos pegar esses quatro então. Espantalho. Um franco atirador. Um outro espantalho. E um outro franco atirador. Ok. Então a gente tem um objetivo só, velho. Que vai ser dominar a base mais difícil de todos até agora, pelo que eu vi. Que são quatro caveiras. Quatro caveiras é a mais. Então vamos lá. Acampamento de transferência de óleo. É meu próximo alvo. É esse aqui. É esse tem de quatro. E esse aqui tem de quatro também. A gente vai nesse. Que ele tá bem no centrinho aqui. Ao redor do comboio. Vai ser bem legal chegar nele. E na volta, já destruir também o comboio. Quem sabe, né, jovens? Esse é o plano master. Tem inimigo ali me atacando. Olha que maluco. Tão me esperando, velho. Vamos descer rápido que eles vão descer pra dar porrada. Sem problema. Sentar a porrada nesse jogo já ficou fácil, já. Só a dificuldade. Agora vem contra tem chefe. Olha isso, mano. Eles foram embora. Eles foram embora. Ah, que escusão, tio. Ai, caralho. Que susto da porra. Aí vem. Você que eu quero. Já era. Já morreu esse. Ah, bosta. Ele foi muito rápido. Ele deu ataque rápido. Mano, one hit kill eu tô, hein. Tô boladaço, tio. Vamos lá. Larga do meu pé e vamos. Pessoal, meu tá vindo comboio inteiro pra cima de mim. Deixa vir, tio. Quero mais que venha. Mas não é comboio não. São só esses otários aqui. Tem que ter armadura, hein. Tá na bunda dele. Vamos lá pro nosso objetivo. A gente vai ter que destruir umas várias torres de bombardeiros no caminho. Se por acaso uma delas me acertar, eu volto e... E recupero o carro. Mas eu acho que não vai ser problema, não. É um acampamento de nível 4. Então não é um acampamento qualquer, mano. É o senhor acampamento. Peguei esse aqui, ok. Uou. Caraca, velho. Calma. Agora eu vou ter que ecoar. Pegar esse aqui. Vamos de ré, vamos de ré, beleza. Vamos mais uma. Tem só mais uma torre, que é essa aqui, ó. Ficar perto dele pra ele não conseguir me acertar. Usei todos os gibres aqui, rapaz. Tá, tem um sniper ainda pra me dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas aquilo ali já não deu. Sniper também, mano. Me tira pouquíssimo, pouquíssima vida. Pegar aquele ali de cima parece ser mais problema. Nossa. Nossa, olha que da hora. Minha decoração travou o cara ali, ó. Mas bugou o jogo. Caralho, mano. O peso do cara bugou o jogo. Que da hora. Calma que eu já sei o que eu vou derrubar ali daqui também. Ai, que idiota. O cara derrubou o próprio negócio dele. O otário do sniper deu um tiro no bagulho ali e me ajudou. Beleza. Derrubamos mais um. Daqui é possível que eu tenha uma visão interessante. Opa, ó. Por exemplo. Tá, eu ativei uma bomba ali, um explosivo. Mas na real o que eu quero mesmo é pegar sniper. Eu queria acertar naquele trouxa ali, ó. Pegar um pouco pra frente, mano. Pô, apertei o botão errado. Um pouquinho pra frente. Vira aqui um pouquinho pro lado. Certo. Aqui, aqui deu. Boa, garoto. Já eliminei um berrador. Isso aqui me elimina... Nossa, amigo. Faz ganhar um tempo do caralho. E me faz evitar uma treta difícil, né? Deixa eu ver se tem mais alguém pra acertar de arpão. É sempre bom limpar o terreno antes de ir pra cima do negócio. Porque assim, vai ser difícil pra caralho. Transferência de óleo vai ter bomba pra cacete. Tá, agora eu posso descer. Beber uma água. Beleza, tô pronto pra treta. Bora. Só de eu ter matado o berrador eu vou ganhar tanto tempo nisso aqui. Ah, bosta, bosta, bosta. Nossa, tem um negócio explosivo aqui. Nossa, a treta aqui vai ser gigante, mano. Peguei esse aqui, ok. Peguei esse outro aqui, ok. Hum, de bem. Não. Peguei esse aqui, vai. Senta a porrada nesse. Puta, eu tô apanhando pra caralho, mano. Não. Uou. Nossa senhora. Ah. Nossa. Nossa senhora. Beleza. Uma execução pra apavorar um pouco os que tão ao redor. Que merda, tô apanhando muito, mano. Ah, eu queria dar uma execução nesse aqui pra apavorar os caras. Tô apanhando pra caralho, velho. Eu nunca apanhei tanto numa treta. Caralho, tem mais... Caralho, mano. Caralho, deu muito ruim. Talvez eu tenha que mudar a estratégia aqui. E eu já sei qual é a estratégia que eu vou fazer. Caralho, agora que eu entendi. Chegou uma galera da rua aqui, ó. Calma, vamos lá. Recarrega o arpão. Vamos puxando eles, hein. Puxa eles, puxa eles, puxa eles. Puxa, 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 puxa. Ok. Beleza. A estratégia aqui foi boa, velho. Eu tive que apelar, senão eu ia morrer. Cacete. Os caras me deram muito trabalho, velho. Não, nesse otário aqui, ó. Ok. Agora eu posso descer do carro e voltar pra treta. Terminar de beber o meu cantinho de água, porque se eu tomar um hit aqui de algum daqueles caras que subiu lá dentro, eu morro. Ok. Vamos lá pra cima agora com uma lança. Cadê? Ih, não tem ninguém aqui? Tá, eu tenho lanças explosivas, o que é um ponto bom aqui, porque daqui eu já vou destruir vários tanques de transferência desse lugar, que são os sete. Olha, eu tinha uma entradinha sorrateira. Temos munição por aqui. E eu vou destruir uns tanques. Acho que é a melhor coisa que eu faço logo de começo. É só pegar esse negócio. É só pegar esse negócio. Tá, errei. Aqui tem um. Pô, tô pegando fogo, tio. Que merda. Pega outra lança. Bora destruir esse aqui de cima. Eu evito o trabalho de ir até lá. Beleza, mais um destruído. Eu quero limpar todos antes de continuar aqui, eu não posso cair aqui pelo jeito que é morte na certa. Nossa, tem coisa pra caralho, mano, pra explodir aqui, puta merda. Deixa uma lança aqui, deixa eu pegar ela. Tem uma lança perto, vamos aproveitar, né? Começar pela portinha de cima. Ali tem alguns explosivos, mas não faz sentido eu explodir eles se não são tanques de transferência. Ele tem um bagulho do escrotos. Eita porra. Bora pra treta. Dá só ataque rápido pra evitar levar. Ah, porra, que mentira, velho. Eu dei o triângulo e o cara errou. O triângulo não, o Y. Consegui bloquear esse. Pegamos na porrada. Opa, bloqueei mais um. Boa garoto. Peraí. Põe mais um. Executa. Ok, mano, a treta aqui tá cabulosa, hein, velho. Ele tem um tanque de transferência que eu vou precisar destruir. Vamos ver o que eu consigo pegar de loot. Eu preciso de água. E, aliás, eu preciso de água bem urgente. Tá, como que eu vou destruir esse tanque? Eu não faço ideia. Tá, já descobri por aqui, já. E achei uma raçãozinha de cachorro. Que é uma maneira de recuperar a vida, jovens. Porque tá complicado, querido, tá complicado. Cuidado. Da bem com ração, recupera pra caralho. Desce aqui, mais nada. Pega um pouquinho de sucats. Vamos continuar avançando. Tem uma escadinha por aqui. Eu já limpei... Nossa, só dois tanques. Sério mesmo? Eu pensei que tinha destruído vários, já. De jeito, cada portinha aqui vai ter um. Mano, eu nem... Eu nem tive certeza que eu destruí... Nossa, só dois? Sério? Eu lembro de ter destruído só dois aqui na entrada. Que estranho, tio. Eu destruí aquele ali? Eu acertei a lança? Eu nem vi se eu acertei a lança. Acertei, velho. Nossa, que estranho. Tá bem estranho mesmo eu só ter destruído isso aí. Mas tudo bem. Uma insignia do escrotos. É importante sempre destruir essa porra. Mais um andar aqui por baixo. Antes de ir nele, deixa eu pegar uma lança, né? É a segunda portinha aqui. Tem um símbolo do escrotos ali, eu vi, mas eu tô com preguiça de destruir ela, na moral. Bosta. Estamos quase com 900 de sucata, que é uma das coisas que eu vou precisar também. Errei. Valeu. Foda-se, 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 foda-se. Aqui em cima, por enquanto nada. Vai ter treta. Ou não. Não, não teve, olha só. E tem água, jovens. Vai ter treta ali, beleza. Tá demorando já. Ah, bosta, um berrador. Fuck. Vamos pra cima, vai, pão na bunda. Acho ali, eu consigo. Vamos, vamos. Vamos. Tremendo a mancha. Ah. 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 Boa, galera. Ah. Tentei aqui, velho. Mano, eu odeio muito esses berradores. Nossa, eu odeio muito. Vamos destruir esse tanque aqui. Vamos derrubar esse otário. Olha, aqui tem mais tanques, eu acho. Isso aqui são tanques? Não. Ali tem uma insignia do Scrotos. Matar esse cara logo. Pera aí. Ali tem uma portinha que eu preciso explodir. É bizarro de uma lança, velho. Essa é a fita, mas eu não sei onde tem. Então vamos só destruir esse berrador antes. Eu vou pegar o galão que tá ali embaixo. Esse aqui. Vou te dar a volta por aqui. Puta, não dá pra pular. Merda. Esse pulo do Max podia ser um pouquinho mais alto, né, velho? E se ia salvar a gente de tanta situação difícil nesse jogo... Incendiar. Lançar. Esconder. Continuamos o avanço. Por aqui nada. Larguei uma insignia. Larguei mais uma insignia ali atrás. Na real, nunca é muito bom de se fazer. Mas, ah, foda-se. Eu tô com preguiça de pegar a insignia. Deve ter alguma coisa, mas depois eu olho. Vamos ver. É sério, amigo? Eita, porra. Tá, consegui matar um. Vamos pegar as lances aqui de cima e vamos explodir eles. Tá, virou uma lança só por jogar, né? Nossa! Ele vai soltar a lança, né? Antes de eu descer, eu vou abrir esse negócio que eu deixei aqui pra trás. Eu mitei na lançada explosiva na cabeça dos otários. Oh, porra. Era uma trap? Não saquei o que aconteceu ali, mas tudo bem. Apareceu uma armadilha, né? Acho que eu tomei um hit de uma armadilha. Que zoado, tio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, porque eu ouvi algum cara gritando lá embaixo. Ele tá gritando, mas eu não enxergo ele. Ah, daqui, ó. Vamos ver se daqui eu acerto essa porra. Não. Errei de novo, vou. Então vamos descer. Destruindo o tiro nessa porra depois. Ah, saiu de menos, parceiro. Isso é fácil de destruir. Tá, essa oficialmente é uma das maiores e mais difíceis bases que eu já enfrentei, né? Mais complexas, pelo menos. Completamente explosiva. Explodiu o primeiro otário. Explodiu o segundo aqui, ó. Beleza, explodiu o outro. Beleza, explodiu o outro. Nossa senhora Eu morri esse cara Com uma violência, amigo Nossa senhora Esse foi o famoso Sem chance, tio Isso que eu errei a primeira lança, né Lança essa, que eu já vou pegar outra aqui Arremessar neste tanque de transferência Tem outro tanque lá atrás que eu já tô vendo Tem um tanque aqui em cima Ele é de transferência também? Não Puta que pariu, explodiu tudo, tio Caralho, explodiu a base dos caras Com um negócio só Aqui tem outro Nossa, aqui tem dois Mirando o negócio do meio ali pra explodir os dois Beleza, falta apenas um tanque de transferência Que é aquele que sempre some Que sempre tá escondidinho Que sempre tem um esqueminha, né Opa, relíquia, olha que é importante Vamos pegar Hey, Vern Esta é a última vez que você vai ver o fantasma branco E a sua parte do roubo do banco também Divirta-se sendo enrabado na prisão Aqui, o último tanque de transferência Eita, cruzão E limpamos mais uma base Muito bem limpa Graças ao bom Max Da hora, Lec Bom, pessoal E é o seguinte Eu vou terminar de limpar essa base Vamos ver qual vai ser o nível da base do Gutgast Que ele vai agora Limpamos a base, beleza Tem um monte de coisa ainda pra pegar Mas foda-se E aí é o seguinte A gente vai encerrando esse vídeo porra aqui Se você gostou não esquece de avaliar Vai ter mais um vídeo amanhã E quando eu voltar nesse vídeo amanhã Eu já vou ter limpado o terreno do Gutgast E feito a atualização do motor do carro Beleza? Vamos ver quanto que vai derrubar É, reduzir essa porra Alfa, reduziu bem Então, eu vou jogar em off Eu vou terminar de limpar o terreno dele Ou seja, fazer mais esse negócio Limpar mais essa área aqui E quando eu voltar pra vocês Nosso carro já vai estar pronto Pra enfrentar a missão principal Beleza? Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!